Música Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome O nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome O nome que me deste Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu A não ser o filho da perdição, para se cumprir a escritura Agora, eu vou para junto de ti E digo estas coisas, estando ainda no mundo Para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou Porque não sou do mundo, como eu não sou do mundo Não te peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade Palavra da salvação Glória a vós Senhor Irmãos e irmãs, nós estamos portanto Nesta caminhada e itinerário em preparação para a festa de Pentecostes E estamos aqui no testamento espiritual, na oração sacerdotal de Jesus Então, capítulo 15, 16 é este testamento espiritual Capítulo 17 de São João é esta oração universal de Jesus Cristo Este é o momento que Jesus reza em favor de cada um de nós E por que oração sacerdotal? Porque ele se apresenta como este sacerdote Ofertando algo em favor dos seus E ele oferta a si mesmo Ele oferta como sendo ele o próprio cordeiro Um cordeiro que se imola em sacrifício E faz uma oração em favor, portanto, daqueles que ele está se imolando Por isso que Jesus é sacerdote, altar e cordeiro O lugar, portanto, onde se sacrifica é o próprio coração de Deus O próprio Senhor é este altar Por isso, às vezes a gente vai olhando aqui e fala assim Fica meio confuso, né? Porque são muitas palavras que são muito semelhantes As frases vão se repetindo E vai ficando um pouquinho confuso Mas o Senhor está rezando por nós Mas rezando particularmente também pela nossa unidade Para que permaneçamos unidos Porque ele sabe que daqui a pouquinho, daqui a algumas horas Ele iria ser elevado na cruz E ele sabia que isso teria grandes chances De que eles se dispersassem, cada um ir para um canto, né? E fossem embora Perdessem todo o caminho que tiveram com Jesus Por três anos Alguns que estavam ali, portanto, desde o início Poderiam se perder na dispersão E por isso, então, o Senhor reza pela unidade Assim, portanto, nós queremos ser guardados no nome do Pai Guardados em Cristo Jesus Por isso, Jesus chama, portanto, o Pai de Santo Reza para que nos guardemos em seu nome Porque o nome que destes a Jesus para que ele seja um Assim como nós somos um Então ele recorda a Deus Pai Que sendo ele e o Pai, Jesus e o Pai Um só Ele reza, pede, clama ao Pai Que também nós estejamos unidos ao Pai Como ele e o Pai são um Veja Nesta ocasião, Jesus está aqui nos integrando Nos inserindo na sua vida Por isso, São Paulo depois vai fazer este paralelo De único corpo de Cristo Corpo místico do Senhor Onde a cabeça desse corpo é o próprio Jesus E nós somos os membros E assim, portanto, somos entendidos Neste único lugar da salvação Nesta unidade em Cristo do Senhor Quando eu estava com eles Guardava-os em teu nome O nome que me deste O nome de Jesus é santo Por isso, inclusive, nós temos um dia na liturgia Que celebramos o santíssimo nome de Jesus Cristo O nome do Senhor Jesus Inclusive, São Paulo, mais uma vez, vai recordar, né? A este nome, todo joelho se dobra Nos céus, na terra e nos abismos O nome do Senhor Então, neste nome, o Senhor guardou Zelou no tempo que estava com eles Agora, ele será retirado do mundo Apesar de logo na sequência, em três dias Retornar na sua ressurreição Esses três dias Se eles se perdessem da unidade Se perdessem Se o Senhor Jesus Em Cristo, portanto, na sua salvação E o Pai não zelasse Não protegesse o coração dos apóstolos O diabo certamente iria roubá-los Certamente iria destruí-los E é por isso, então, que o Senhor reza Pede Insistentemente Coloca, apresenta, portanto Não te peço Que os tires do mundo Mas que os guardes do maligno Em determinado momento Jesus diz que O diabo tinha pedido a vida de Pedro Eu rezei por ti, Pedro Porque o diabo quis te colher Rezei para que não se perdesse Rezei para que permanecesse fiel O Senhor certamente reza por nós, irmãos e irmãs Porque certamente o diabo Clama, deseja e espera a nossa alma Clama, deseja e espera a nossa vida Em Cristo para destruí-la Porque ele é o antigo A antiga serpente Ele é aquele que quer destruir Roubar e matar Por isso, então O Senhor Jesus, inclusive Nos ensina na oração universal A rezar exatamente isso Livra-nos do mal E buscar, portanto, esta unidade Esta perfeição Todos nós chamamos este Senhor Senhor de Pai Se todos em Cristo Somos chamados a chamar Deus de Pai Significa que somos um Somos esta única filiação Pertencemos a uma única família Então, na unidade com o Senhor Na unidade colocada debaixo da graça do Pai Um com ele Então, somos protegidos Então, somos libertados Livra-nos do mal, Senhor Esta é a nossa prece Esta é a nossa oração A exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo E o Senhor Jesus ainda reza Para que encontremos a alegria plenamente A alegria que vem dele Mas também que sejamos consagrados A verdade No batismo Nós somos consagrados a Deus Se Jesus, que é Deus É verdade Nós também, sendo inseridos Nesta unidade com Cristo Sendo inseridos na vida de Cristo Somos convidados também A vida A nos colocar a caminho E a estarmos na verdade Precisamos, portanto, fazer triunfar Na nossa vida No nosso coração A plenitude da verdade Para que assim Alcancemos a plenitude da alegria Que está em Jesus Que se encontra no Senhor Jesus Desta realidade Também estamos nos preparando Para pedirmos o Espírito da verdade Que foi enviado por Jesus Sobre os apóstolos O Espírito Santo, portanto Que vem sobre os apóstolos E Nossa Senhora Que estavam reunidos por nove dias Clamando, rezando, pedindo Ou seja Reunidos Na unidade fraterna Na unidade com o Senhor Rezavam, clamavam E a partir desta unidade Faz com que o Espírito Santo Venha E não perca nenhum deles Não deixe de lado nenhum deles Pelo contrário A unidade faz com que Verdadeiramente o Espírito Santo Os inflame E nesta unidade Faz com que eles não se percam Como, portanto Não nos perdermos Não perder de vista a salvação Buscando também Uma intimidade perfeita Uma das músicas que nós cantamos Neste tempo Às vezes diz um pouquinho isso Nós estamos aqui Reunidos Como estavam em Jerusalém Pois só quando vivemos unidos É que o Espírito Santo nos vem O Espírito Santo nos vem Quando vivemos unidos A exemplo dos apóstolos Unidos A bem-aventurada Virgem Maria É nesse lugar Da salvação Que encontramos a unidade E claro Encontramos a vinda do Espírito Santo Encontramos o impulso A santificação Dada Ofertada Pelo Espírito Santo É disso, portanto Que São Paulo Reza Neste momento De despedida De Éfeso São Paulo havia anunciado O Evangelho Nesse lugar O Evangelho tinha crescido muito Na igreja de Éfeso E então São Paulo está se despedindo Já é quase também O fim da sua vida Ele seria depois Assassinado Um pouco mais adiante Então ele sabe que Não mais iria ver aquela gente E já diz Olha Vocês não vão ver mais Meu rosto Por isso No finzinho Desta primeira leitura Nós escutamos Que eles choravam Abundantemente Tendo dito isto Paulo ajoelhou Se rezou com todos eles Todos depois Prorromperam Em grande pranto E lançando-se Ao pescoço de Paulo O beijavam Aflitos Sobretudo Porque Ele havia dito Que não Tornariam A ver-lhe O rosto Porque ele Não voltaria mais A Éfeso Mas antes De ir embora Paulo É como se fosse Uma missa de despedida Paulo foi transferido De uma igreja Para outra De uma paróquia Para outra E então Fez uma missa De despedida E a homilia O discurso De despedida É este aqui Ele faz algumas Recomendações Especialmente Aos padres Paulo Disse aos Anciãos Da igreja De Éfeso Anciãos Eram os padres Aqueles que cuidavam Que estavam A frente Da igreja De Éfeso Cuidai De vós Mesmos E de todo Rebanho Sobre o qual O Espírito Santo Vos colocou Como guardas Para pastorear A igreja De Deus Que ele adquiriu Com o sangue Do seu próprio filho Nós todos Que exercemos Algum tipo De autoridade Também recebemos Do alto céu Do Espírito Santo Somos revestidos Desta autoridade Para proteger Aqueles Que porventura Estão sobre A nossa guarda Né Os filhos O esposo A esposa Os Porventura Quando os nossos pais Ficam Adoentados Velhinhos Aqueles que são Colocados Sobre o nosso Zelo É do alto Que recebemos A autoridade Para guardá-los Guardá-los Não para nós Mas guardá-los Para Deus Guardá-los Para Deus Eu sei Depois que eu For embora Aparecerão Entre vós Lobos Ferozes Que não Pouparão O rebanho Gente Quantos e quantos Nós não conhecemos Que são alcançados Pelos lobos Né Que vem com conversa Afiada Com conversa Mole Que as vezes vamos Até nós Sendo enganados E quando a gente Percebemos Já estamos sendo Abocanhados Já estamos sendo Destruídos Pessoas que falam Até palavras Que parecem ser De Jesus Que parecem Se assemelhar A aquilo que Nosso Senhor Ensinava Mas que na prática Que na verdade Estavam desejosos Sei lá De dinheiro Estavam desejosos De uma possibilidade De tentativa De prazer Enfim Tantas outras situações Que Vem Que Aparecem A partir desta Realidade Por isso Além disso Do vosso Próprio Meio Aparecerão Homens com Doutrinas Perversas Que arrastarão Discípulos Atrás de si Gente 1500 No ano De 1500 Aconteceu Que Lutero Sendo um Padre Dentro De vós Ele era Padre Católico Né E que Causa Toda esta Confusão Esse monte De igrejas Que a gente Encontra Por aí Esta grande Divisão Divisão Por isso Que esta Semana A igreja No Brasil Especialmente Né Mas em todo O mundo Reza Pela unidade Dos cristãos Na semana Que pedimos O Espírito Santo Nós rezamos Pela unidade Dos cristãos Olha A quantidade De divisões A partir De um Padre Né Além Além disso São Paulo Já está Anunciando Portanto Do vosso Próprio Meio Aparecerão Homens Com doutrinas Perversas Que arrastarão Discípulos Atrás de si Ele não ficou Sozinho Né Muita gente Foi com ele E depois Disso Ano após ano Ano após ano Ano após ano Cada vez Mais Distanciamento Né E as vezes Percebam Que eles não sabem Nem por que Que estão Divididos A divisão Não tinha nada a ver Com a questão De imagens Por exemplo A divisão Não tinha nada a ver Com a questão De Ah porque Maria Porque isso Aquilo Outro O próprio Lutero Tinha grande devoção A Nossa Senhora É só uma situação De picuinha De querer divisão De querer E ansiar Que a gente tem que ser Diferente Quando na verdade É a busca Pela unidade Jesus rezou Insistentemente Pela unidade Então ao invés De olharmos O que nos separa Deveríamos olhar Exatamente aquilo Que nos une O que que nos une O Espírito da verdade O que que nos une Estarmos E reverenciarmos Adorarmos Este Jesus Crucificado Não é E aí entra Portanto Que nós Às vezes A gente até Fala assim Ah padre É que é tudo O mesmo Deus Né Não é o mesmo Deus Me desculpe Já entraram Numa prática Numa situação De que não é O mesmo Deus Na quinta-feira Quando a gente Quando a gente se coloca Vem a cada um de nós Vem a cada um de nós Diariamente Na Eucaristia De modo presente Não é só um teatro Não é só uma A representação E nós fazemos isso Porque Jesus pediu Fazer isto Em memória De mim É obediência Né Não é porque a gente Ah Vamos fazer porque é bonitinho Né Vamos fazer porque Acho que seria legal Não Nós estamos sendo Obedientes Fazei Fazei Não é A mesma coisa de Seria bom Que vocês fizessem É interessante Que vocês Colocassem em prática Eu gostaria muito Que vocês Rezassem a missa Fazei É um mandato Sejam obedientes Façam Fazei isto Em memória De mim Então Nós não podemos Cair na lorota Nesta conversa De que todas As religiões São boas De que todo Lugar é bom De que todo Lugar salva Cuidado Há sinais De salvação Em todos Esses lugares Sim Sinais Sinais Mas nós temos Todos Os sinais E por isso A gente será Cobrado mais Também A gente fica assim Ah mas é porque Esta é a igreja verdadeira Você tem razão Essa é a igreja verdadeira Mas também seremos mais cobrados Porque a gente tinha muito mais chance de salvação Por exemplo Quantos sacramentos nós temos? Sete sacramentos Sete chances e possibilidades de seremos salvos Quantos sacramentos os protestantes Geralmente acreditam? Dois Geralmente São só duas chances Possibilidades de salvação Quem tem mais chances e possibilidades Portanto Daquilo que crê Né? Então nós seremos cobrados Então nós seremos cobrados Porque a quem mais foi dado Mais será cobrado Não é? Então às vezes a gente fica se alegrando demais Né? Ah porque a gente tem mais chances Porque a gente tem mais possibilidades Porque a gente comunga Porque a gente pode se confessar Mas às vezes a gente nem usa Das chances e possibilidades Para isso E por isso Seremos mais cobrados Vocês tinham a possibilidade da confissão Vocês acreditavam na reconciliação E não aproveitaram desta graça E não aproveitaram dessa chance E não aproveitaram dessa oportunidade Então Vocês não serão salvos Aqueles que não acreditavam na confissão Buscavam se esforçar mais Para não cair no pecado Por isso então Ele será salvo Né? Então tomarmos esse cuidado Muito cuidado Agora Entrego-vos A Deus E a uma mensagem E a mensagem de sua graça Que tem poder para edificar E dar a herança A todos os que foram santificados Santificados no batismo Minha gente Por isso que A partir do sacramento do batismo Nós poderíamos ser chamados até de santos Né? Naquele primeiro momento Né? Depois Quem sabe Às vezes uma hora depois já era Né? Aquele primeiro momento Do sacramento do batismo Da vivência batismal Das águas batismais Nós somos santos Santos O que é ser santo? Às vezes a gente não sabe nem o que significa Santo é ser separado por Deus Estes que são separados Para o Senhor Para o Senhor É igual Nós separando 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 Isso é ser santo Aquilo que será cozido Aquilo que será colocado na fornalha de amor Que é Deus Ele está separando Isso é ser santo Não é nada Não é nada de extraordinário A gente acha que ser santo É aquele que faz grandes prodígios Milagres Né? Aquelas pessoas que às vezes vivem uma situação Totalmente adversa do mundo Não Tem gente que acha que ser santo É só Ah padre eu vou ser santo Então eu vou esperar Ficar viúvo Ficar viúva E aí eu vou ser padre E aí eu vou ser Vou para o mosteiro Porque lá eu consigo ser santo Ora O que faz ser santo Não é o lugar É o meu esforço Em estar na graça Em ser separado por Deus É aí que me faço santo É aí que me faço A grande chance De ser e pertencer a Deus Por isso então Queremos recordar exatamente esta realidade E veja São Paulo termina O seu testamento As suas palavras de despedida De Éfeso Recordando as palavras de Jesus Há mais alegria em dar Do que em receber Alguns domingos Eu recordava né A diferença da perfeita alegria O que que era verdadeiramente a perfeita alegria E dava o exemplo de São Francisco de Assis A perfeita alegria Está em nos unir Perfeitamente a Cristo E saber sofrer com ele As dores Isso é a perfeita alegria né E São Francisco de Assis Na oração pela paz Nos recorda também Como Alcançarmos exatamente esta realidade Em ser mais alegre Em dar do que em receber E São Francisco então reza Senhor Que onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver tristeza Que eu leve alegria Onde houver desespero Que eu leve a esperança É aí que nós vamos encontrando Todas estas realidades E ele termina Porque é morrendo Que se vive Para a vida eterna Ou seja Se eu quero ser alegre Em Cristo Jesus Que eu oferte A alegria de Jesus Se eu quero Se eu quero A bonança Da santidade Em Cristo Jesus Eu preciso fazer Ser derramado Na vida do outro No coração do outro A santidade Que vem de Jesus Porque Há mais alegria Em dar Do que em receber E aqui Não é nem São Paulo Quem diz São Paulo diz Que isso é de Jesus Como Jesus Ensinou Como Jesus O fez E é por isso Que queremos Também pedir A intercessão De São José No dia de hoje Que compreendeu Todas estas realidades Pertencendo ao Senhor E promovendo A unidade de vida Naquela família Para que assim Jesus Anunciasse A unidade de vida Na família de Deus Que é um pouquinho maior Que é esta união De outras grandes famílias Para que assim Com ele Consigamos então Fazer e cantar Os louvores De Deus Vamos rezar A São José Através desta Nossa ladainha Senhor Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Jesus Cristo Tende piedade De nós Jesus Cristo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Atende-nos Deus Pai dos Céus Tende piedade De nós Deus Filho Redentor do Mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade que sois um só Deus, Santa Maria, São José, Ilustre Filho de Davi, Luz dos Patriarcas, Esposo da Mãe de Deus, Casto Guarda da Virgem, Sustentador do Filho de Deus, Zeloso Defensor de Jesus Cristo, Chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, Espelho de Paciência, Amante da Pobreza, Modelo dos Trabalhadores, Rogai por nós, Honra da Vida de Família, Rogai por nós, Guarda das Virgens, Rogai por nós, Sustentáculo das Famílias, Rogai por nós, Alívio dos Miseráveis, Rogai por nós, Esperança dos Doentes, Rogai por nós, Patrono dos Moribundos, Rogai por nós, Terror dos Demônios, Rogai por nós, Protetor da Santa Igreja, Rogai por nós, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Tente piedade de nós, Ele constituiu-o Senhor de sua casa, E fê no príncipe de todos os seus bens, Oremos Ó Deus que por inefável providência, Vos dignastes escolher a São José, Por esposo de Vossa Mãe Santíssima, Concedei-nos, Rolo, pedimos, Que mereçamos ter por intercessor no céu, Aquele que veneramos na terra como protetor, Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, Amém. Oh meu glorioso São José, Nas vossas maiores aflições, E tribulações, Não vos valeu, O anjo do Senhor, Valem-me São José, Valem-me São José, Valem-me São José, Tornei possíveis as coisas, Amém. Impossíveis Falei-me São José Torna impossíveis As coisas Impossíveis Falei-me São José Falei-me São José A voz São José que nunca se ouviu dizer que ficasse desamparada quem recorreu a vós. Olhar as intenções e preces depositadas aos pés da vossa imagem, também aquelas orações que fazemos em nossos corações, para que assim, colocados e levados por vós até nosso Senhor Jesus Cristo, consigamos alcançar a plenitude da alegria em vós. Acolhei Pai Santo estas preces que vos apresentamos por Jesus na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.